O Marcos Aurélio de Mãe Luísa tem uma dúvida bastante pertinente. O carro pode ser apreendido se estiver com o IPVA atrasado? O especialista de trânsito, doutor Marcelo Araújo, vai responder pra gente. A infração de trânsito, o artigo 230, é falta de licenciamento. O licenciamento se constitui no pagamento do IPVA, no seguro DPVAT, a taxa de licenciamento e as multas vencidas. Então, enquanto estiver valendo o licenciamento daquele ano, ou seja, conforme o final da placa, ainda que o imposto, o tributo, ele vença e o veículo esteja ainda licenciado, não pode haver apreensão pelo não pagamento do IPVA. Ou seja, qualquer providência com relação a cobrança, esse tipo de coisa, a fazenda estadual deveria fazer, mas não pela infração de trânsito. Porque a infração de trânsito, ela só vai ocorrer no momento que o licenciamento vencer. Por exemplo, quem estiver rodando ainda com o 2015, mas o licenciamento, que é anual, inclusive o nome do documento, o CLA, Certificado de Licenciamento Anual, ele justamente vale até o ano seguinte. Então, aquilo que for vencendo antes do que isso, eventualmente até ficando em débito, não legitima a fiscalização que faça a apreensão do veículo, ou mesmo aplicação de qualquer penalidade. Relembro, não há infração tipificada de não pagamento de IPVA ou atrás de IPVA. Há infração, no artigo 230, de não licenciamento do veículo. E o Luciano Almeida, do Cidade Satélite, região sul da capital, quer saber, em caso de acidentes com ou sem vítimas, os veículos precisam ser retirados da via? Quando num acidente há vítimas, a regra é não remover os veículos do local. Independente de qual a extensão dessa lesão ou, eventualmente, do óbito que tenha ocorrido, a regra é não mexer. Pelo contrário, quando não há vítima, a obrigação é justamente você tirar os veículos que possam estar causando transtorno. É muito absurdo você ver, muitas vezes, uma pequena colisão, as pessoas pararem toda uma faixa de circulação para ficar discutindo, até porque na rua não é local de discutir o mérito. A parte cível, o interesse, vai ser única, exclusivamente, das partes. Quando há vítimas, o interesse passa a ser público, passa a ser do Estado, eventualmente, a apuração de um homicídio, de uma lesão corporal. Aí, nesse caso, sim. Eventualmente, até a realização da presença criminalística, para que haja uma perícia criminal. Na questão apenas cível, ou seja, de danos apenas material, o interesse é particular das partes e elas vão demonstrar a prova da razão delas em juízo, conforme aquilo que for colhido. O boletim de ocorrência que venha a ser feito, ele não é determinante da culpa. Então, a obrigação trazida no Código de Trânsito, quando não a vítima, é a retirada, para que não fique causando transtornos à circulação dos veículos.